e fala meus amigos torcedor e aí tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome é carlos e esse é o canal cá futebol seja muito bem-vindo espera aí que eu vou esticar o tapete vermelho calma entra agora não agora chega chega mais vem comigo que nesse vídeo eu vou passar para você todos os jogos da quarta rodada do campeonato catarinense fica até o final que no final tem classificação atualizada pela quarta rodada do campeonato catarinense 2022 beleza agora não perde o foco não se liga no primeiro jogo entre barra e concórdia o concórdia ganhou de 1 a 0 no segundo jogo entre prosperar de santa catarina e chapecoense o prosperar ganhou de 2 a 0 no terceiro jogo entre brusque e marcílio dias o brusque ganhou de 3 a 2 no quarto jogo entre juventus de santa catarina lo santa catarina cidade linda um abraço e avaí ficou no 0 a 0 no quinto jogo entre juiville e essílio luiz ficou também no 0 a 0 e no sexto jogo aqui fechando a quarta rodada do campeonato catarinense e o figueirense recebeu camburiu e ganhou de 2 a 1 beleza lembrando chegou até aqui não é inscrito já te convida a fazer a tua inscrição para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do exclusivo do canal se possível deixa teu like que é muito importante a a e também fala aí qual time que você torce você aí de santa catarina e fica agora com a tabela de classificação atualizada quem é o comandante aqui é o concórdia com 10 pontos e 4 jogos em segundo é cílio luiz com 10 pontos e 4 jogos em terceiro chapecoense com 9 pontos e 4 jogos em quarto camburiu com 7 pontos e 4 jogos em quinto marcílio dias com 5 pontos e 4 jogos em sexto Havaí com 5 pontos e 4 jogos em sétimo brusque com 5 pontos e 4 jogos em oitavo figueirense com 5 pontos e 4 jogos em nono prosperar com 3 pontos e 4 jogos em décimo juventus de santa catarina lo santa catarina terra de muita água cidade bonita com 2 pontos e 4 jogos em décimo o primeiro junivílio com 2 pontos e 4 jogos em décimo segundo o barra com um pontinho e 4 jogos essa foi a tabela de classificação atualizada pela pelo campeonato catarinense campeonato catarinense dois mil e vinte e dois beleza lembrando se você chegou até aqui não é inscrito já te convido a fazer a sua inscrição ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal beleza muito obrigado pela preferência muito obrigado por assistir muito obrigado por tudo fica na paz fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau